oi pessoal boa tarde aqui é o lolon famoso lolon meu sobrinho e esposa me chamam de lolon então vai ser meu primeiro vídeo que eu vou postar aqui eu trabalho com um cachorro aqui em nova york dando uns cachorrinhos aqui, sou dog walker nesse momento estou na riverside drive com a 103 avenida rua aliás então eu passando aqui eu vi uma coisa muito curiosa vou mostrar pra vocês um cachorro cangaceiro lá da do norte nordeste nunca tinha visto isso ainda não mas vou passar pra vocês e ver como que essa cidade aqui é interessante demais eu vou mostrar, vou ver se o senhor deixou mostrar aqui se ele não se importa se você quiser então se eu recordar ele não escuto eu vou botar aqui Tá muito longo esse... Vou perguntar de novo. Desculpe se eu tirar um vídeo dele? Um pequeno vídeo? Ok, galera. Qual é o nome dele? Qual é o nome dele? O nome dele é Vampy. Ele mora aqui em Nova York. Tá com o dono dele. Ele tá com chapéu de cangaceiro. Muito interessante, né? Tá aí o Vampy de Nova York. Abraço. Muito obrigado, pessoal. Tchau. Curte aí.